O que aconteceu em Angola nos últimos dias? Neste vídeo vamos fazer um breve resumo de tudo o que aconteceu em Angola nos últimos dias. A quarta temporada do turismo político do João Lourenço chegou ao fim. Presidente João Lourenço autoriza por despacho a aquisição de dois prédios em Luanda no valor de 114 milhões de dólares. Esta semana o povo angolano vai saber quem será o líder da frente patriótica e como a frente patriótica vai funcionar. Pastora Rita Ueba, em declarações ao jornal da TV Zimbo, declarou que o João Lourenço é o Moisés do povo angolano. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a quem fala pra vocês, o vosso bom Henrique Estresse pra mais ouvir o nosso canal. Então pessoal, quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Minha família, o turismo político do presidente João Lourenço chegou ao fim. O presidente João Lourenço já está em Angola depois de realizar um turismo político. Ele e a sua esposa e a sua equipa, João Lourenço passou pelos Estados Unidos da América, foi aparecer um pouco, fazer um mimimi, um lalala nos microfones das Nações Unidas, numa sala completamente vazia. Enfim, o resto da história, vocês já sabem família. E antes de João Lourenço voltar para Angola, João Lourenço passou também na Espanha. E a viagem do João Lourenço para a Espanha, minha família, é uma das viagens mais perigosas para o povo angolano, minha família. João Lourenço foi para a Espanha confirmar a fraude eleitoral para as eleições de 2022. Isso se as eleições forem realizadas. João Lourenço foi negociar com uma das empresas que mais realiza eleições fraudulentas no país. Tudo isso para o João Lourenço garantir a sua vitória nas eleições de 2022. Minha família, repito, isso se as eleições forem mesmo realizadas, porque até agora as eleições ainda não foram convocadas. A empresa que o João Lourenço foi negociar é a empresa Hydra, uma empresa espanhola que sempre favorece o MPLA nas eleições gerais. Porque a empresa garante a fraude eleitoral para o MPLA e o MPLA em troca dá milhões e milhões para esta empresa. É assim que funciona, minha família. As marimbondagens do MPLA e a empresa Indra, todo povo angolano já sabe. E nessas eleições gerais, minha família, o povo angolano não quer esta empresa, Indra, a trabalhar nas eleições gerais, minha família. Porque se essa empresa trabalhar nas eleições gerais, então a vitória do MPLA está garantida, minha família. Porque esta empresa aqui trabalha exclusivamente para favorecer o MPLA. Não trabalha para umas eleições justas e transparentes. Então, minha família, Juculo Messo, vamos abrir os olhos. Além disso, minha família, o João Lourenço também aproveitou a sua viagem na Espanha para vender uma imagem de Angola, que não é a nossa realidade. O turista presidente João Lourenço foi recebido na terça-feira passada, que foi dia 28 de setembro, pelo rei Felipe da Espanha. Onde os dois mantiveram um diálogo privado. O conteúdo do diálogo não foi divulgado, minha família. Esta sua viagem aqui está mesmo a licuiar. Está comendo do bom e do melhor. Enquanto que o povo que ele governa está a comer no lixo, está a invadir caminhões de arroz para conseguir um bocado de arroz para matar a fome, minha família. E esta realidade de Angola, parece que o João Lourenço nem está a ver, minha família. Parece que tudo isso no mundo do João Lourenço não está a acontecer. O povo angolano não está assim a viver nessa extrema pobreza que estamos a ver. Minha família, eu não sei se é por causa da boa comida que estava na mesa, mas o João Lourenço, no seu discurso, antes do seu almoço recheado, ele falou montes de mentiras, minha família. Falou muitas inverdades. Tudo que ele falou sobre Angola é mentira. Uma das mentiras mais descaradas que o João Lourenço disse no seu discurso nesse dia. Nesses quatro anos do meu primeiro mandato, temos dado passos importantes para a construção de uma nova Angola. Um país mais transparente, de concorrência leal nos negócios, com ambiente de negócios cada vez mais amigo do investidor. Minha família, depois de eu assistir este discursozinho do João Lourenço, eu me perguntei, será que o João Lourenço vive mesmo nesta Angola que nós vivemos? Ou ele vive no mundo do empelinho das maravilhas? Desde que este senhor, João Lourenço Marimbondo, assumiu o poder de Angola, minha família, o país não está a avançar, minha família. Tudo que ele fez é apenas pagar uns milhões no canal Euronews para mostrar uma Angola diferente, uma Angola promissora, uma Angola que está a cuidar. Mas, verdade e verdadeira, minha família, esta Angola que a Euronews costuma mostrar não é a Angola que nós vivemos, não é a verdadeira Angola, minha família. Desde que este senhor, J-Lo, assumiu o poder, o país está destruído, minha família. O povo angolano não tem oportunidade de nada. A minha vida é de sofrimento. Trabalho, trabalho mesmo. Aí no lixo, nada que apanho lá. Agora já estou com as doenças, não tenho como. O que tipo de doença? Além do João Lourenço exonerar muita gente e não trazer nenhum tipo de benefício nessas suas viagens, nessas suas exonerações e nomeações, minha família. João Lourenço não fez nada de melhor para esse país nesses quatro anos que ele está falando aí, minha família. De 2017 até 2021, minha família, a diferença é que saímos da pobreza para viver numa extrema pobreza. Esta é a diferença, minha família. O governo João Lourenço não deu nenhum tipo de passos para melhorar esse país, minha família. O João Lourenço vendeu uma imagem de Angola que é uma simples ficção. Até das autarquias que eles negaram em realizar, minha família, João Lourenço também falou nesse seu discurso, minha família. Este discurso do João Lourenço foi recheado de mentiras. Refiro-me à implantação do poder autárquico para os próximos tempos, cujo quadro ilegal está em vias de conclusão na Assembleia Nacional. João Lourenço só queria mostrar que não, o país é democrático, o país está a caminhar, blá, blá, blá. Angola, Angola, podem vir, mas minha família é triste. É tudo mentira, minha família. Estamos mal. Angola tem muitos problemas sérios. O povo morre de fome. O povo morre no lixo. O povo sobrevive do lixo. Angola transformou um país de lixo. E também falou sobre a corrupção, minha família. É o combate à corrupção e à impunidade, como forma de moralizar a sociedade e de criar condições objetivas que garantam o progresso e o bem-estar dos cidadãos angolanos. Minha família, em Angola não existe nenhum tipo de combate à corrupção. O que existe é um teatro da corrupção organizado pelo birro político do MPLA, minha família. E, mas nada, a impunidade vive em Angola e tem o rosto do MPLA, minha família. Ainda nessa viagem do João Lourenço para a Espanha, o João Lourenço foi na Organização Mundial do Turismo. Como sabem, Angola tem grandes potencialidades no setor do turismo. potencialidades adormecidas que precisam do vosso contributo para fazermos de Angola também um importante destino turístico no mundo. Nós temos praias lindas e áreas bastante extensas. Portanto, a nossa costa é bastante extensa. Minha família, o turismo é bom. Sim, é verdade, o turismo é muito bom. O turismo ajuda a desenvolver a economia de um país. E realmente, em Angola, nós temos praias bonitas, temos mesmo lugares que cunham o mesmo buê. Mas, se o presidente João Lourenço quer abrir as portas para os turistas, para os turistas verem Angola um grande país, blá blá blá. O turismo que o João Lourenço está a se referir é apenas na marginal de Luanda, em lugares que está limpinho. Porque se for mesmo um turismo geral, sem restrições, um turismo em toda Luanda, ou em todas as províncias, sem escolher, minha família, os turistas vão ficar decepcionados, né? Porque existe muito lixo em Angola, muito lixo a ser queimado, que os turistas vão ficar assustados, minha família. Porque o presidente não está a criar melhores condições para o seu povo. E isso aqui é uma brincadeira. Um presidente que não cria melhores condições para o seu povo e quer convidar os turistas estrangeiros a virem num país que ele próprio está a destruir. Um país que está cheio de lixo, minha família. Que tipo de turismo será esse? Será o turismo do lixo? Minha família, o presidente João Lourenço autorizou um despacho de aquisição de dois prédios em Luanda no valor de 114 milhões de dólares, minha família. O objetivo dessas aquisições, minha família, é para melhorar as instalações onde funcionam os serviços públicos do Ministério do Transporte, minha família. Minha família, não dá para entender como é que o João Lourenço pensa, como é que o João Lourenço está a gerir esse país, minha família. Minha família, a única ideia que eu consigo pensar neste momento é que o João Lourenço não está a governar esse país para esse país desenvolver, blá blá blá, não. O João Lourenço está a desgovernar esse país para esse país cair. Por que o presidente vai autorizar um despacho de 114 milhões de dólares para comprar prédios para o Ministério do Transporte, minha família? Enquanto que o povo angolano está a sofrer, minha família, enquanto que muitos angolanos não têm onde dormir, enquanto que muitos angolanos estão a comer no lixo, enquanto que muitos angolanos estão a invadir caminhões para pegarem arroz, minha família. Como é que o presidente vai autorizar um despacho como esse, com todo esse dinheiro, que não vai beneficiar nem sequer 10% do povo angolano, minha família? Isso é triste. Todos os despachos que o João Lourenço assinou desde que ele foi eleito, é apenas para favorecer eles. Eles. Então, quando é que será a hora do povo, minha família? João Lourenço é o Moisés e o libertador do seu povo. Minha família, a bajulação em Angola já não tem mais limite, minha família. Fuh! A bajulação atingiu o limite máximo. Até pastoras jubiladas estão a bajular o João Lourenço, minha família. João Lourenço é Moisés. João Lourenço é que vai libertar o povo angolano, minha família. Que mentira é essa, minha família? É? Já não há mais respeito na palavra de Deus, minha família. Juntar um marimbondo, um homem que está destruindo um país com uma figura bíblica, minha família. Isso é triste, minha família. Que tipo de pastor é esse? Eu não conhecia essa pastora aqui, mas fiquei muito decepcionado em ouvir essas suas declarações, minha família. Isso aqui é claramente uma bajulação tremenda, minha família. Minha família, finalmente a hora chegou. Finalmente o momento chegou. A Frente Patriótica Unida vai anunciar o seu líder no dia 5 de outubro e vai também explicar corretamente como é que vai funcionar a Frente Patriótica Unida, minha família. É isso que o povo angolano queria. Quem será o presidente? A CJ ou a Belich Vukovuk e Palanca? Quem será, minha família? Por favor, deixa a tua opinião nos comentários. Minha família, essas foram algumas das notícias que mais tiveram impacto esta semana. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou bom esse vídeo, te cuidou um pouco, então deixa o teu like. Partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe você que está mais tira agora. Ficamos por aqui, família. Quem gostou do vídeo, deixa o teu like e comenta.